A Andorinha foi tentar beber água, tadinha, ó. Caiu dentro da água. Vamos ver se ela consegue chegar até na margem, né? Olha só. Eu acho que ela vai conseguir. Tadinha. Lá vai ela. Conseguindo. Conseguiu. Tadinha. A Andorinha caiu na água e conseguiu sair, ó. Tá bem molhadinha, é claro, né? Tá descansando aí. Deve ter cansado bastante pra subir no barranco também. Mas acredito que logo logo ela fica bem e retoma pra vida dela. Então eu acho que nenhum bicho vai achar ela aqui, não. Tá descansando.